da minha vida docente e que eu convidei aqui pra ele apresentar a pesquisa pra vocês ele estudou a regionalização da rede Meio Norte fazendo um estudo da grade de programação da TV e eu digo pra vocês todo orientando o meu que chega e diz Samanta, eu quero fazer nada de conteúdo da TV eu digo, tá morto que é uma coisa pegar, aportar o jornal, que o conteúdo tá posto agora vai estudar a TV que você tem que decupar a Gislane, coitada passou noites e noites decupando até que um dia ela me ligou assim meio que na madrugada professora, bem o que você disse estudar a TV é osso que você tem que decupar pra ter o texto e fazer nada de conteúdo imagina aí olha, eu vou deixar o Julimar contar quantas páginas a dissertação dele acabou tendo meu Deus se esse homem não enlouqueceu com essa dissertação ele tá tirando assim fácil essa questão do isolamento sanidade mental veio pra ele então brincadeiras à parte boas-vindas Julimar quero dar boas-vindas a todos vocês agradecer mais esse encontro nosso e passar a palavra pra ele e aí ao final qualquer questionamento que vocês tenham vou anotando aí tá bom? vou fechar meu microfone tô tentando aí compartilhar um slide aqui mas como é que tentar ver aqui deu certo? apareceu aí? apareceu apareceu aí? aqui tá aparecendo sim, apareceu sim, apareceu ah, beleza eu não tô talvez eu não não consigo ah, tá eu tenho que mudar tudo certo? Julimar, já apareceu pra mim apareceu? só montar a cadeia mas eu posso deixar do jeito que tá aqui e ir passando assim? pode, pode, pode tá tudo bem pra vocês meninos? dá pra ver direitinho, né? dá sim dá pra ver sim ah, tá pessoal tantinho peraí sim pois bem eu quero primeiramente agradecer a professora Samanta Castelo Branco porque assim você tem uma pessoa que tem paciência vocês estão aí com uma pessoa que tem muita paciência ela teve muita comigo, né? muita mesmo porque quando eu cheguei no mestrado eu não sabia exatamente de nada relacionada a algumas algumas coisas assim até como buscar os assuntos e ela me orientou tudo isso e assim eu tenho muito a agradecer eu não tenho nada que pedir aqui a professora Samanta eu só tenho que agradecer ela ter muita paciência e eu sou muito grato muito mesmo e e assim esse tema a gente quando chega no mestrado a gente sai com um monte de ideia achando que está tudo legal tudo é uma maravilha mas quando chega o tema você é você é bombardeado você você sai eu acho que primeiro você tem que se destruir e depois se reconstruir e foi basicamente isso que aconteceu eu cheguei com um tema e saí com outro agora o o assunto acabou sendo o mesmo foi a Rede Meio Norte só que o tema mudou ao longo do tempo e resultou nesse aqui regionalização televisiva análise da proposta da Rede Meio Norte e e assim o objetivo é analisar a regionalização midiática da emissora como vocês já 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 conheceram um pouco do processo de globalização e tudo não vou me aprofundar tanto nesse assunto mas apenas dizer que quando a gente fala nesse nesse processo de regionalização a gente está falando que ele acontece ao mesmo tempo em que a globalização ela foi intensificada a gente sabe que a globalização é um processo que se dá já a partir do século XVI para cá e ela só vai se intensificando à medida que as tecnologias vão se aprimorando então nós estamos falando de regionalização dentro de um contexto de globalização de transnacionalização das economias da interdependência entre os países ou seja os países eles construíram ao longo do tempo uma maior autonomia ou seja dentro das suas fronteiras para poderem atuar saíram daquela briga daquela briga de um de um por ter mais poder que o outro embora a gente veja ainda hoje focos pequenas guerras mas hoje há uma certa interdependência ou seja o país ele consegue com suas leis andar com maior tranquilidade tem as diplomacias e tudo mas o que a gente percebe é uma aceleração no processo de globalização e a a internet ela possibilitou muito mais isso então o Antônio Guidas ele traz ele diz o seguinte que a globalização pode ser assim definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial que ligam localidades distantes de tal maneira que os acontecimentos locais são modelados por eventos que ocorrem a muitas milhas de distância e vice-versa ou seja um acontecimento local ele pode ter repercussão mundial com o momento que a gente está vivendo hoje o contrário pode ocorrer também então nós estamos falando de regionalização nesse contexto porém a regionalização ela é um fenômeno que ele se dá em diversos setores da sociedade a gente tem os meios de comunicação eu estou estudando a regionalização dentro dos meios de comunicação mas a gente precisa considerar que ela não se dá apenas nos meios de comunicação antes de dizer em que lugares também a regionalização acontece é importante dizer que ainda falando aí quando eu falei de globalização dizendo que algo que acontece no local pode ter repercussão global o Milton Santos ele também vem dizer da importância do local ele diz que o espaço o espaço territorial ele é passivo só aparentemente porque ou seja quando algo se instala num determinado lugar ele precisa respeitar as normas daquele contexto por isso que o lugar ele afeta no regional e no global então por isso que há uma relação de interdependência então falar de regionalização televisiva também é falar que ela permeia regionalização ela permeia tanto o nacional o regional e o local ao mesmo tempo e até o global e até o internacional podemos dizer assim então nós estamos falando aqui da TV Meio Norte que se autorreferencia emissora regional ela um dia eu estava lá na emissora e eles disseram nós somos uma televisão regional muito bem dizer que é regional é muito fácil agora vamos saber se realmente é então aí só o estudo que é capaz de dizer se a emissora é ou não agora a gente fala de quando fala de regionalização é um processo que ele se dá com maior intensidade no Brasil com a RBS a EPTV também passa a se configurar como uma emissora regional também mas isso da década de 70 para cá não é algo anterior a isso por conta até dos da tecnologia que não permitia anteriormente antes era o rádio que dominava a emissora de TV as emissoras de TV no Brasil elas ganham maior profusão da década de 70 para cá e principalmente essas regionais a RBS é a pioneira no Brasil quando a gente fala de regionalização a gente precisa compreender também que estamos falando de dinheiro de economia e a Cecília Peruso ela fala de que tem interesses mercadológicos envolvidos quando a gente fala de um processo de regionalização embora estejamos falando de informação a gente precisa considerar que uma emissora é um negócio a gente precisa entender que lá eles defendem tem a sua linha editorial estão alinhadas às vezes a determinados governos enfim a gente precisa levar em conta tudo isso então só reforçando aí que o global nacional regional e local são processos que se retroalimentam e eles e aí a gente é interessante a gente falar de por que que eles se retroalimentam a Cecília Peruso ela traz aí esse aspecto que é relacional por que que é relacional está tudo interligado então ela diz que tanto o local como o regional só podem ser compreendidos na relação de um com o outro ou deles com outras dimensões espaciais como o nacional e o global ele pode mudar suas feições de acordo com o caso o regional pode ser o norte do Espírito Santo o nordeste brasileiro a América Latina e aí você pode dizer como assim relacional pois muito bem se a gente pegar o bloco econômico do Mercosul pronto ele é um bloco regional ele é o bloco que envolve aqui a América Latina mas a União Europeia é um bloco que envolve alguns países lá também eu posso olhar o regional pegando aqui o nordeste brasileiro o nordeste é uma região e eu posso considerar eu posso olhar para o Maranhão dentro do Maranhão eu dizer olha eu moro numa cidade que faz parte da região leste do Maranhão então o regional ele muda de feição dependendo do olhar que você dá que você dá a ele né então é disso que a escritura está falando então falar de regionalização é falar de um processo que ele é de desconcentração também quando a gente diz que o processo de regionalização ele acontece em vários segmentos nós estamos falando da economia também a economia ela se vai se ela se regionaliza também acontece um processo de desconcentração econômica no Brasil e aí a gente falar de regionalização para cá para a região norte e nordeste é pensar também que há uma desconcentração na economia também do Brasil até os veículos de comunicação eles eram concentrados na sua grande maioria ainda são né no eixo e o São Paulo porém com a difusão desses veículos regionais ou seja a gente percebe já pontos mais essas manchas que antes não eram preenchidas esses lugares que não eram preenchidos com veículos de comunicação eles já passam a ter nós temos aqui no Maranhão algumas emissoras de televisão aí no Piauí também outras tantas então e assim e algumas se configurando com a tentativa tentando buscar se tornar emissoras regionais é o caso da Rede Meio Norte que até um dia desses reproduziu o sinal da TV Bandeirantes reproduziu o sinal do SBT e que agora reproduz o sinal dela ela gera a partir de Terezina para muitas cidades mas é importante que a gente compreenda assim como destacam aí Jacques e Toaldo que continuam ainda continua ainda essa disparidade há uma disparidade muito grande nessa quantidade de veículos o sul do Brasil continua o fluxo de informação vindos do sul do Brasil ainda é muito grande ou seja para você se algo vem de lá como verdade para você rebater daqui para lá é difícil porque o fluxo é de lá para cá então é a existência de uma emissora regional ela é muito importante para um determinado lugar porque ela oxigena aquele ambiente com informações daquele lugar também então a TV regional segundo o Rogério Base é a televisão é aquela que transmite seu sinal a uma determinada região e que tem uma programação voltada para aquela mesma região então se a gente pegar o modelo de regionalização que a Rede Globo implementou no Brasil a gente vai observar que ela pega estados ela considera ela pega por estado por exemplo a TV Mirante ela só ela tem uma grande atuação no Maranhão a TV Clube no Piauí e assim ela vai então o que divide o regional deles é o estado aquele estado também eles buscam se concentrar a sua programação dentro daquele estado então se acontece alguma coisa aqui no Maranhão claro que a Clube pode adentrar essa área mas eles dão preferência eles preferem comunicar a Mirante para poder fazer a cobertura no Maranhão e o assunto e aí eles trocam informações daqui para lá mas quem cobra é a equipe daqui isso aí eles deixam muito claro e a Rede Globo criou até um departamento para cuidar só de regionalização dentro da própria emissora porque é um negócio lucrativo hoje isso não está no meu trabalho mas assim a Rede Globo ela ela conhece ao fazer isso é o caso do próprio G1 o G1 ele tem tem um G1 diferente para cada estado e eles capacitam eles treinam as pessoas em cada estado para poder desenvolver esse trabalho e a Globo ela tem a participação financeira na verba publicitária de todo lugar do Brasil tem uma percentagem que eles vão decrescendo assim a medida por exemplo o que é anunciado aqui na TV Mirante de Caxias e o que é anunciado aí na TV Clube a Globo lá em cima tem uma grande participação no resultado final do comercial que entra tudo eles tem participação então eles perceberam que tem um mercado na regionalização daí a gente observar o que a Cecília Cecília Peruso fala lá do aspecto mercadológico então quando a gente fala aqui do regional o território do Piauí continua sendo o elemento caracterizador do conceito de comunicação regional o território ele é importante como eu acabei de elencar aqui que é o espaço físico porém é aquele espaço que dá identidade como o Menezes está destacando aqui quando a gente fala de regional eles tentam fazer uma comunicação voltada para aquela região onde todo mundo compreende o que está se dizendo então a Meio Norte hoje ela busca fazer o regional dela não é só o Piauí se a gente for observar há um processo que é interestadual ela está em nove estados então é interessante o que ela está buscando mas o foco dela é o Nordeste muito interessante a forma como ela está expandindo agora existe um outro processo vocês já devem ter a professora já deve ter falado para vocês aí talvez de que tem o processo de regionalização da mídia e o processo de regionalização na mídia são duas coisas diferentes né e assim o processo de regionalização da mídia é quando a emissora vai com sua estrutura para um determinado lugar por exemplo a Rede Meio Norte tem um escritório lá em Parnaíba tem um outro lá em digamos que em Campo Maior e assim ela vai tem um outro lá em São Luís tem um outro aqui em Caxias e assim ela vai se criando estruturas ela vai com sua estrutura então ela tem um repórter ela tem um cinegrafista ela tem um editor lá naquele lugar que manda o material e isso é a regionalização da mídia agora a regionalização na mídia é quando eu busco é quando eu percebo no conteúdo da emissora o o regional por exemplo é quando eu vejo não apenas Terezina mas quando eu vejo também Campo Maior quando eu vejo Oeiras quando eu estou vendo Altos eu estou vendo aqui Timon eu estou vendo Matões Parnarama vendo da programação os conteúdos e as pessoas falando e colocando as suas questões mas aí ainda tem se a gente quiser aprofundar um outro que vai depender muito do aprofundamento da pesquisa se a gente quiser aprofundar ainda mais o que é que se diz nesses conteúdos aí é outra é outro plano para a manga que aí a gente já vai ver outras questões porque aí envolve já a qualidade do que é transmitido não basta você transmitir desses lugares mas como é transmitido de que forma o que se mostra quem fala tudo isso tem a ver com uma regionalização com maior qualidade então aí eu fiz essa questão eu perguntei qual é a proposta de regionalização da Meio Norte como é que a emissora está desenvolvendo a sua regionalização televisiva como objetivo geral eu coloquei que a proposta era analisar a proposta de regionalização da Rede Meio Norte evidenciando como a emissora está desenvolvendo sua regionalização televisiva bem como de que maneira a programação contribui com a construção da sociedade piauiense numa perspectiva cidadã como os objetivos específicos operacionais o primeiro é identificar o que a Rede Meio Norte propõe como regionalização da programação televisiva discutir as estratégias adotadas pela emissora de televisão para o desenvolvimento de uma programação regional elencar os gêneros dos programas exibidos e perfis de cada programa investigar o conteúdo regional como esse conteúdo regional é abordado dentro dos programas veiculados na grade transversal considerando aqueles que são referência dentro de cada gênero aqui vale a pena eu vou logo explicar para a gente adiantar já lá da frente porque aqui eu busquei quando eu falo de grade transversal eu utilizei tanto o estudo que a professora Jacaline Dourado tem aí em Teresina que ela analisou a grade da programação da Rede Globo mas ela buscou o modelo a grade transversal do do Arouche do Souza que ele também analisou a programação na programação nacional então eu uso a grade transversal que a própria professora Jacaline Dourado utilizou para evidenciar cada gênero onde está e buscando identificar cada perfil o perfil de cada programa então refletir sobre a regionalização televisiva levando refletir sobre como a regionalização televisiva levada a avante pela emissora contribui com a sociedade piauiense numa perspectiva cidadã então aí a gente tem as hipóteses que vocês já sabem que são verdades que eu trago eu estou dizendo aqui que a emissora primeiramente aqui que a emissora embora tenha rompido esse laço com a mídia nacional ao tentar ser uma emissora regional ela ainda não tem um planejamento estratégico eu trago essa verdade aí pra mim então a emissora de televisão procura oferecer por meio de sua grade de programação os programas de diversos gêneros contemplando diferentes segmentos da sociedade piauiense e faixas de audiências no veículo de comunicação oferecendo programas na esfera jornalística do entretenimento no esporte policial as temáticas trabalhadas pelos programas são variadas mas em grande parte a natureza de natureza local centrando-se no ambiente terezinense por ser o centro das decisões político-administrativas ou seja do estado essa é uma outra questão e as contribuições da regionalização televisiva promovida pela rede meio-norte para a construção de uma sociedade piauiense numa perspectiva cidadã brasileira ainda são tímidas especialmente no que concerne a exibição de matérias e abordagens e conteúdos diversos referentes ao interior do estado produções dos programas e por conseguinte imagens textos áudios notas entrevistas são ligadas a fontes quase sempre vinculadas a capital então são outras questões que eu trago e aí o mais interessante é que eu acabo confirmando muito disso aí eu vou adiantar aqui o Rogério Base ele diz o seguinte que para que haja para que uma emissora regional ela seja seja desenvolvida com sucesso ele diz que alguns pontos devem ser levados em conta a localização geográfica que facilita a captação de recursos ou seja ele está dizendo aqui que a emissora ela se instala num lugar para captar dinheiro para ganhar dinheiro primeiramente importante que a localização porque para ela funcionar ela tem que ganhar também tem que pagar os funcionários tem que gerar dinheiro a união entre a emissora regional e a comunidade ele está dizendo isso com base no estudo que ele fez da EPTV lá em São Paulo então ele percebeu que a localização geográfica que a emissora estava instalada era muito boa tinha muitas empresas muitas indústrias era um lugar que dava certo a união entre a emissora e a comunidade ou seja a emissora dialoga com o que a comunidade faz ela cobre o que a comunidade desenvolve dialoga está em diálogo constante retroalimentando ali os por meio de conteúdos a sua programação ou seja com aquilo que a comunidade também deseja não basta a emissora só o que a emissora quer divulgar não é bem assim tem que haver um diálogo importante com a comunidade profissionalismo do jornalismo outra questão importante que ele destaca e aí o jornalismo tem que ser qualificado são pessoas com grande compromisso de divulgar as suas temáticas ou seja focando ali na isenção também buscando o máximo de isenção embora a gente a gente saiba que esse aí é o maior desafio dentro do jornalismo buscar algo de maneira isenta a gente sabe que cada emissora tem suas vinculações querendo ou não outro ponto incentivo a regionalização do jornalismo de televisão então a emissora tem que estar buscando expandir tem que ter dentro a preocupação da expansão enfim ele está dizendo sobre isso essa questão que ele está destacando aí dialoga com o que a Cecília Peruso já colocou para a gente ela está dizendo que o relacionamento com o território é importante que tem que ter essa preocupação também com o global não basta ser não basta divulgar os assuntos locais você tem que dialogar quando você faz uma contextualização do tema que está sendo abordado você está dialogando com o internacional nacional você vai dar um número de acordo com a ONU então o que você está dizendo está puxando diversas realidades para a sua reportagem e o aspecto mercadológico ela está dizendo que as motivações para a regionalização também tem um lado mercadológico a Cecília Peruso acabou constatando que não há não há aquela homogeneização dos conteúdos como se imaginou quando se as emissoras nacionais quando elas focavam apenas nela a difusão dos conteúdos dava a ideia de que o assunto ia ficar muito homogeneizado de que os assuntos não iam ser diversificados mas há essa claro que ainda há muita homogeneização mas só que as emissoras regionais elas quebram um pouco isso elas dão uma maior possibilidade maiores possibilidades de visão para quem está assistindo ele vai ter algo diverso daquilo que é reproduzido nacionalmente então a regionalização ela acaba ajudando o Milton Santos ele diz que as regiões são espaços de conveniência são espaços só que ele está falando aqui de um contexto também geral porque ele está se referindo também a blocos econômicos regionais que são espaços de conveniência de interesses de países também quando você cria um ambiente regional regional como o Mercosul veja só que é um espaço de conveniência econômica para determinados países ou seja os países que integram esse bloco Mercosul eles terão isenção fiscal eles terão incentivos econômicos isso para poder a economia fluir naquele ambiente é um espaço de conveniência nessa linha é claro que a gente não deve buscar nem sempre tudo você deve trazer para um estudo da televisão mas também acaba acontecendo porque qual é o interesse de uma rede global em regionalizar sua programação não deixa de ter uma conveniência aí por isso a gente também traz o Milton Santos para refletir com a gente sobre esse sobre esse ponto então ele ele diz que os espaços são espaços de conveniência então a gente vê aí que a regionalização ela vai acontecendo no país com base nessas nessas linhas o Rogério base ele ele destaca as dimensões do regional são várias o regional pode ter uma dimensão continental que eu acabei explicando já nacional estadual o regional empreendido pela rede meio norte ele tem dimensão interestadual como já destaquei eu vou eu vou mostrar aqui que quando a gente quando eu falei lá no começo sobre a disparidade vocês vão perceber agora o quanto é quanto de disparidade ainda há quando a gente fala de comunicação né vamos olhar aqui esse esse gráfico aqui a gente vê o total de emissoras ó no Piauí com base nesse estudo de Jaco Setorado 2014 11 emissoras no total 7 privadas 3 públicas ó como é que é São Paulo São Paulo tem 246 a diferença é muito grande né é muito grande e aí são 177 privadas 3 públicas e aí assim a gente educativa duas quantas temos comunitária aqui no Piauí até que tem bastante né 29 então assim a gente vê essa disparidade ainda no Ceará por exemplo o Ceará tem 15 mas o Rio de Janeiro tem mais de 50 aqui né então a gente vê a disparidade ela ainda é grande no regional temos experiências de comunicação regional no Nordeste a gente lembra aí da rede do grupo São Zunçate que buscou no rádio fazer isso são alguns exemplos Estação Sate o grupo São Zunçate tem até banda de forró o grupo São Zunçate a gente vê que a regionalização ela está prevista na nossa Constituição Brasileira ela está aqui nesse parágrafo aqui nesse inciso terceiro do artigo 221 está dizendo aqui que a regionalização prevê aqui a regionalização da produção cultural artística jornalística conforme os percentuais estabelecidos em lei nesse projeto de lei 256 91 a a gente vê aqui que foi houve uma tentativa se não me falo a memória foi a Jandira Feghali que propôs ela propôs um disciplinamento um disciplinamento da programação isso não saiu do papel ainda não saiu do papel mas estava previsto aqui por exemplo com quadro aqui de população e domicílio população com mais de 1,5 milhão de domicílios teria que ter 22 horas semanais de programação regional menos com menos de 1,5 milhão teria que ter 17 horas com menos de 500 mil 500 mil domicílios com TV 10 horas e assim isso deveria ocorrer com mais maior democracia digamos assim mas não acontece no Brasil o nosso estudo ele também dialoga com essa questão da cidadania vou só lembrar rapidinho aqui que quando a gente fala de cidadania estamos falando de garantia de direitos civis políticos e sociais quando a gente fala disso na televisão a gente vai buscar nos conteúdos como é que esses direitos políticos civis e sociais eles vão acontecer dentro de uma programação e aí a gente vai ver se há possibilidade de fala da população se quem fala são só as autoridades na hora de analisar o conteúdo enfim vou adiantar aqui aqui eu cito no estudo algumas emissoras são destaques no Piauí essas aqui a Rede Clube Cidade Verde Tenandés e a Rede Meio Norte hoje são as maiores aqui tem o modelo de negócio dessas emissoras a Rede Clube por exemplo é uma sociedade anônima Antena 10 e a Cidade Verde e a TV Meio Norte são sociedades limitadas e aí aqui nós temos quem são os donos da Meio Norte então o Wellington Oliveira tem 99% das ações do grupo e Paulo Guimarães é o é quem comanda né a gente percebe no estudo também nós temos pontos sobre a interatividade se a interatividade né como é que o receptor é considerado desse estúdio como estudo como alguém ativo né porque mesmo sentado em frente à TV sem nenhuma possibilidade de enviar uma mensagem lá pro programa você decodifica o telespectador é alguém que decodifica né que ele interpreta ele vê o conteúdo e ele pode fazer as suas interpretações a partir daquilo que vê né então ele ele é um cidadão ativo daí a gente agora cabe aos veículos de comunicação aumentar o quanto possível essas possibilidades de interação e de interatividade né esse estudo ele é um estudo quantos quanti a abordagem é quanti qualitativa é um estudo exploratório descritivo fiz um estudo de caso que é o caso da Emeio Norte utilizando a grade transversal que é o como eu já falei da professora Jaqueline Dourado e a classificação de gêneros é com base no Souza né Souza Arouche fiz uma análise de conteúdo fiz também uma entrevista semi-estruturada né pra poder com alguns integrantes da emissora fiz observação direta além de eu ter trabalhado na emissora depois eu ainda acompanhei ao longo da pesquisa alguns programas isso aí tudo ajudou na hora da da pesquisa o recorte dos 40 programas da emissora eu analisei 21 quase fico doido né como disse a professora aí né é analisei são programas exibidos de 28 de agosto a 3 de setembro são esses programas que estão aqui embaixo a voz do povo bom dia meio norte revista meio norte ronda do povão ronda nacional jornal agora super top patrulha 70 minutos inside papo de boteco João Cláudio em casa falando nisso coisa nossa MN repórter caminhos e trilhas teleleco espaço gourmet coisa de bicho direito de cidadania e o alé esses são os programas descartados são programas que por não serem exibidos diariamente eles foram descartados são programas especiais que a emissora tem que não foi são são chamadas projetos especiais que a emissora ela trata né dentro do da estrutura dela então não houve necessidade de analisar nessa perspectiva porque eu ia analisar o programa referencial dentro de cada gênero como prevê a grade transversal que atende a essa a grade transversal ela diz você deve analisar o programa referencial dentro de cada gênero então eu tenho que pegar o programa principal do gênero jornalismo então do entretenimento principal dentro daquele qual é o programa principal da emissora dentro de entretenimento é aquele então busco ele então foi nesse sentido e por isso que a grade transversal contempla esse estudo nós foi analisado o cenário o cenário é onde se passa é aquilo que é filmado a dimensão do conteúdo se ele é local se ele é regional se ele é nacional se ele é internacional a abrangência ou seja se estamos aí a abrangência desse conteúdo se ele apenas dialoga com o local ou se também faz uma abrangência maior o gênero do programa se tem ou não interatividade temática abordada e essa aqui é a grade essa aqui é a classificação de gêneros de gênero de Souza ele fala ele destaca aqui que tipo de programa temos dentro de entretenimento programa de auditório humorismo infantil informação debate documentário foi baseado nessa classificação aqui que foi construída essa grade então está aqui a grade da rede meio norte e essa é a grade que foi construída está aqui o gênero telejornal bom dia meio norte variedades revista meio norte então fui organizando conforme aquela grade lá mostrada aqui o perfil de cada programa de todos os programas dizendo o que é o programa aqui o estudo contempla isso a rede meio norte foi criada em 85 ela surgiu na cidade de Timon depois em 96 muda-se lá para ela surgiu como TV Timon depois mudou-se para TV meio norte quem deu esse nome aqui Paulo Guimarães pegou no ar esse nome foi Sarney Sarney visitando no dia da inauguração Sarney estava lá o senador Zé Sarney estava lá e aí de repente ele disse essa emissora é muito importante para o meio norte do Brasil aí o Paulo Guimarães pegou o nome meio norte e botou na emissora então aí você vê a sacada ele teve uma sacada isso aí é pelo menos ele estava prestando atenção ao discurso estava prestando atenção ao discurso exatamente ele pegou a sacada lá e botou o nome está dando certo pelo menos do ponto de vista de negócio a emissora está dando certo em 2011 a emissora passa a ser uma emissora ela se autodefine regional mas eles se definem regional a partir da seguinte lógica a partir da ideia de que eu me desvinculei de uma emissora nacional só que só isso não é suficiente para dizer que uma emissora é regional então daí a gente entra nos estudos aqui são algumas pessoas que eu conversei o Johnny o Johnny Lopes que é um cara que está há muito tempo na emissora tem 32 anos na emissora ele conhece praticamente tudo da emissora conversei com ele também me falou muitas informações sobre a emissora travou aqui vamos ver se volta estão me escutando ainda direitinho estão né deu uma travada aqui no ah voltou agora muito bem então assim nós estamos falando de uma emissora onde segundo o IBGE ela ela é parte do 1,4% do que representa a riqueza da comunicação no Piauí né segundo o IBGE então a comunicação representa isso com base no no IBGE no período que foi feita a pesquisa escutei também o Urias Moura ele diz que a TV regional essa é a visão do Urias sobre a TV regional e aí a gente vê que um pouco do que ele o que ele fala aí também dialoga com o que o Rogério base compreende como regionalização que é ele ele diz que uma TV regional é uma emissora que comunica com personagens conteúdos de uma determinada região os personagens os atores publicitários os apresentadores os delegados os presos gente de cozinha ou seja ele vai dizendo ou seja muito dizendo muito daquilo que é que está em teoria tudo bem e aí agora como ele na ocasião ele é o diretor geral da emissora e ele ele está nessa busca né embora a emissora assim auto-intitule regional ele vai nessa busca de se tornar cada vez mais uma emissora consolidada regionalmente o que não quer dizer que ela seja e a gente vê que ainda ela ainda deixa muito a desejar quando a gente fala de da qualidade daquilo do conteúdo regional que deve ser produzido né é o Rias também destaca que a linguagem eles tentam se aproximar o máximo possível da linguagem do povo daí daí porque eles apostam muito nos apresentadores que tem a cara do povo o Pado Araújo que dialoga com as pessoas do campo o Silas que tem ali o jeito piauiense o Silas Freiro o Amadeu enfim são apresentadores eles tentam buscar sempre pessoas que tem uma sintonia com o povo o João Cláudio né o Amaury Jucá então são pessoas que tem então tudo isso vai fortalecendo o humor o humor que é local regional eles tentam trazer para a programação como estratégia e aí já entra dentro daquilo que a gente falou de estratégia para poder conquistar um telespectador fiel para a emissora porque no fundo é disso que estamos falando de fidelidade que a emissora cresce se temos mais pessoas fiéis a ela é mais ou menos nessa linha aqui esse quadro aqui é daquele momento que a pesquisa foi feita onde a emissora está temos aqui o Ceará São Luís temos aqui Teresina Rondônia Tocantins Paraíba Rio Grande do Norte está também é pela ela é transmitida pela NET pela Sky pela Claro pela TVN então assim é uma emissora que está aí buscando por meio do que eles chamam de cross-media tentando se viabilizar enquanto emissora regional indo para fazer pelo menos a análise de um programa aqui só para a gente abrir para a conversa eu observei todos os programas começando pela hora do povo pela voz do povo e aí aqui é um programa de rádio transmitido pela TV a gente vê aí a ousadia da emissora em botar um programa de rádio na TV que aí já é um diálogo tentando fazer a convergência porém você tem ainda uma grande deficiência você tem locutores dentro do estúdio sem nenhum repórter na rua e eles falando o tempo todo é claro que eles abrem o telefone para o povo participar mas a gente tem muitas palavras chulas também eles xingam no ar comercial é muito comercial tem hora que é muito comercial não há uma uma padronização também tem hora que eles divulgam muito o aspecto comercial é muito explorado na emissora eu cito aqui em cada bloco que eu analiso são pouquíssimos assuntos que eles abordam e depois vem os comerciais muitos comerciais também e aí eu percebo no caso do eu vou só citar aqui um exemplo teve um um o caso aqui da deixa eu me ver aqui teve um arrombamento a caixa eletrônico lá em Timon esse arrombamento a caixa eletrônico esse caso aqui é as pessoas começaram a ligar para esse programa começaram a ligar e tal e dizendo olha teve um assalto aqui e arrombaram o caixa eletrônico aqui em Timon aí quem estava falando o tempo todo com os apresentadores eram as pessoas o povo aí um ligava de uma esquina outro ligava de outra Paulo Brito o rapaz aqui está assim assim assado e aí cadê o repórter cadê alguém para ir apurar não tinha não tinha uma 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 produção para ir buscando essas informações para eles falar mas claro a população era que ia falando ele não escutou uma autoridade uma um policial durante uma alguém que é responsável pela segurança e aí você vê nessa hora a qualidade do material que vai ao ar você avalia tudo isso e ao tempo em que você vai observando o programa você vai vendo de onde as informações estão partindo a maioria das informações são de Teresina é claro que ele manda um alô para alguém que está lá distante mas uma participação que você manda só um alô para fulano de tal do ponto de vista da qualidade do que é transmitido ela é pequena você podia dar mais informações e assim eu vou observando isso em cada programa cada programa a gente vai observando que no caso desse programa específico há uma carência técnica operacional e material humano falta pessoal para ir atrás das informações aparelhar os apresentadores de mais informações que isso é um desafio que a emissora precisa superar para melhorar o conteúdo ainda mais que vai ao ar pelo programa ausência de roteiro eu percebi exatamente que era uma coisa muito improvisada ele pegava o apresentador olha para a capa do jornal e lê a capa do jornal lê ali os assuntos do jornal mas fica por isso e discute os assuntos que vem na cabeça então assim ausência de interlocução com diferentes setores ou seja pelo menos na hora nesse programa não houve tanta interlocução participação por mensagem de telefone apenas locais nada muito distante da de Teresina mas eles falavam mais de Teresina do que de outro lugar então a proposta e aí assim eu vou percebendo isso também no agora o agora ele tem muitas reportagens locais no Bom Dia Meio Norte também né então assim cada programa você ausência de apuração eu estou observando aqui palavras chulas é aí aqui o Pompeu e Martins dizem que a ausência de participação ativa de diferentes setores sociais ele implica na qualidade da cidadania também então por isso que é importante por exemplo se tem um fato como esse ocorrendo lá no município X eu tenho que começar escutando as pessoas e isso vai dependendo do conteúdo abordado dependendo da reportagem abordada que está sendo produzida ela pode ou não gerar gerar pluralidade de vozes por exemplo eu posso muito bem numa reportagem escutar muitas pessoas não quer dizer que eu estou tendo pluralidade de vozes não quer dizer isso não elas podem estar justificando a mesma coisa o mesmo assunto pluralidade de voz é quando eu ponho alguém que concorda outro que discorda outro que diz rapaz mais ou menos alguém e assim eu vou pegando vozes diferentes sobre o mesmo assunto agora quando eu pego cinco pessoas que falam só concordam com a mesma coisa isso não é pluralidade de voz então tudo isso também vai sendo analisado e aí assim cada programa eu vou fazendo isso então são vários então eu vou isso eu faço no Bom Dia Meio Norte e avaliando a qualidade do material produzido como são muitos e os quadros só para vocês terem uma ideia o trabalho que foi então são vários quadros só vou passando aqui rapidinho para vocês verem o quanto de o desafio que foi fazer essa pesquisa então o que eu observo no final é que assim a emissora ela precisa investir na sua estrutura também ela ainda busca muito conteúdo da internet para poder se retroalimentar ela não tem produção muita produção própria ela a questão da qualidade profissional a gente vê que dentro da emissora embora o conteúdo embora o objetivo da pesquisa fosse analisar o conteúdo eu tenho que dizer isso para vocês que a emissora ela ainda conta muito com estagiários dentro da emissora claro que isso aí abre o campo de trabalho abre isso é importante mas isso também implica na pauta que vai ser produzida no direcionamento outra eu acho que a emissora também precisa investir investir mais na contratação de profissionais eu falo colocar mais gente nos lugares de onde ela onde ela tem sede porque assim esses conteúdos dificilmente você vê um conteúdo na programação de São Luís com muita frequência você precisaria ter mais frequência desse conteúdo do Maranhão de várias cidades do Maranhão de várias cidades do Ceará você tem de uma cidade do Ceará ou seja no quando a emissora diz assim nós estamos no Ceará também mas ela está numa cidade do Ceará ela não está no Ceará inteiro ela está numa cidade do Ceará mas e aí fica colocando assuntos pontuais do Estado mas você não vê uma frequência de vários assuntos por exemplo no Ceará no Ceará eu tenho política no Ceará eu tenho entretenimento no Ceará eu tenho isso isso podia entrar também no conteúdo da emissora e a gente não vê tanto então isso aí tudo a gente coloca para o eu já tive professor a oportunidade de apresentar esse trabalho para o Urias e para o José Osmando também onde eles assim puderam observar também que há essas lacunas de fato na grade da programação e a gente observa que precisa haver um equilíbrio maior para que a cidadania aconteça as vozes a gente vê muita autoridade falando mas cadê o povo às vezes em determinados programas muita autoridade é muito prefeito falando é muito governador é muito isso e o povo precisa falar também cidadania a gente bateu muito nesse tópico demoramos muito discutindo isso que era um ponto muito importante dada a contribuição que a gente acredita que a mídia tem que dar para a construção da cidadania para a construção da democracia exatamente e cidadania se não tiver isso se não tiver vozes assim se não tem muitas vozes falando daquele assunto não tem cidadania então assim em tese é esse o trabalho é um trabalho que eu vou só pegar aqui rapidinho para mostrar para vocês aqui deu isso aqui né isso aqui é o trabalho da aqui depois de resumido né depois de resumido ficou em 498 páginas né mas deu 600 e alguma coisa em tamanho 12 né teve muita coisa que foi resumido na hora da impressão para ficar em 400 para ficar em um volume apenas mas foi muita coisa né é um trabalho grande e assim eu só consegui chegar ao final dele graças a professora Samanta porque ela me ajudou demais eu perdi as contas de quantas revisões esse trabalho foi feito eu entregava uma parte à professora daqui a pouco eu entregava outra parte para ela e ela ia revisando devagar e tudo mas isso foi bom porque a gente percebe que por mais que a gente a gente pense que o trabalho está bom está maravilhoso sempre pode melhorar sempre pode melhorar professora eu acho que é basicamente isso por enquanto né e eu fico à disposição aí para alguma pergunta meus amores então agradecendo a apresentação do Julimar eu gostaria de abrir para saber se vocês têm algum questionamento para ele alguma curiosidade já se pensem como pesquisadores já se pensem fazendo os TCCs de vocês o que é que vocês gostariam de saber o que é que vocês gostariam de perguntar é muito importante esse momento que a gente tem aqui já quero agradecer já a professora pela oportunidade de compartilhar fazia dia que eu não falava sobre o trabalho já vem mas é a gente fica enferrujado um pouco eu estava observando aqui quando eu vou tirar para ler esse trabalho aqui eu tenho que passar um dois dias só lendo ele porque é muita coisa alguém tem algum questionamento que queira fazer para Julimar? não se preocupe não vocês vão ter muitas dúvidas na hora de fazerem os trabalhos só esperar aqui um pouquinho para se eles eu estou pensando até professora em aprofundar mais naquela ideia do telespectador regional que eu imaginei dentro do trabalho explicando aí para o pessoal à medida que eu fui desenvolvendo a pesquisa eu fui percebendo de que existe um telespectador regional nós estamos falando de uma emissora regional e eu não vi nada na literatura sobre um telespectador regional porque assim quem vê uma televisão nacional ele é diferente de quando vê uma televisão regional e aí eu só preciso agora fundamentar melhor essa teoria essa ideia porque acabou gerando uma categoria de análise eu não não vi nada sobre isso eu vou até começar a ler mais sobre a comunicação regional para poder fundamentar melhor essa categoria de análise que é telespectador regional porque eu ele é um telespectador que ele está muito exigente eu aqui em Caxias e eu percebo que um telespectador local mais ainda ele está muito mais exigente hoje hoje o jornalismo ele quando você vai colocar na televisão as coisas elas já aconteceram nas redes sociais já aconteceram com grande repercussão e quando você vai para a televisão você tem que trazer um diferencial hoje então é mais um eu estou falando de um telespectador que está interconectado hoje o mundo ele não é mais o telespectador que fica na frente da televisão esperando o horário do jornal acabou esse telespectador aí é verdade amores algum questionamento quem é que já está pensando em alguma coisa voltada para regionalização tem alguém ou ainda não pensaram também relacionado a isso então acho que agora que eles começaram a ter mais contato com essas questões da regionalização mas vamos ver se alguém se apaixona né qual período aí tem alguns no sétimo alguns no sexto o Rodrigo está querendo perguntar uma coisa rodrigo está se coçando é a Roberta disse que está no quinto novinha talvez esteja me coçando aqui eu acho muito interessante a temática né e assim eu particularmente sempre tive muita assim tudo que eu vejo né depois que eu entrei no curso eu fico pensando como analisar aquilo né e a TV meio norte sempre foi uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha alguns dos programas algumas coisas assim ninguém nesse negócio merecia ser analisado então eu acho assim o que tu falou que tu apresentou o trabalho né depois pro pessoal lá pros diretores da TV e eu queria saber como foi o feedback deles pra isso né porque não são só flores a gente vê que tu pontua ações que estão deficitadas também e eu acho que assim fazer esse lado crítico ele também foi depois de muito massacre né porque a professora ela me quebrou todinho primeiro teoricamente porque você não consegue fazer uma crítica se você tá não conte que eu faço isso senão eles não vão mais gostar de mim porque assim mas eu digo porque assim é importante que a gente perca as paixões eu tava dentro da emissora eu era extremamente apaixonado pela emissora gente isso aí foi o maior desafio meu como orientadora porque as vezes o estudante o pesquisador que ele está mergulhado dentro do objeto de estudo dentro do observável dele é o grande papel do orientador é puxá-lo pra que ele se distancie um pouco do observável pra poder adquirir postura crítica capaz de analisar não apenas subjetivamente porque a gente não se a gente não consegue se despir do que nós somos mas a gente tem que conseguir se distanciar um pouquinho pra que a gente possa deixar de ser mãe coruja pai coruja consiga enxergar aquele filho com suas limitações com seus defeitos e ainda assim a gente não deixa de amar o trabalho entendeu então o grande a grande tarefa inicial que eu tive com o Julimar foi Julimar vamos nos distanciar porque senão a gente não vai contribuir e o objetivo é contribuir né porque todo processo a falha e aí até que Julimar conseguiu se distanciar fez um trabalho crítico com olhar crítico então assim foi muito satisfatório pois é professora e eu não sei se a senhora eu acho que a senhora participou lá eu fiquei surpreso quando depois o PPGcom me informou que essa essa dissertação foi a segunda dissertação sim como não lembrar foi eu fiquei surpreso sinceramente do seu ano né que concorreu exatamente na compós né pra compós eu fiquei surpreso porque assim eu não esperava que o meu trabalho ia ser selecionado pelos professores lá que leram mas voltando a questão que você colocou Rodri realmente eu coloquei pra eles pontuando olha a emissora ela é uma emissora que olha mais pro local ela todo dia olha pra Teresina esquece o Piauí ela 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 olha pontualmente pro Piauí e alguma vez pro Maranhão alguma vez pra tal lugar mas ela precisa olhar mais pra esses lugares e fazer os conteúdos rodarem dentro da emissora dialogar com essas com essas diferentes realidades porque não basta você estar lá do ponto de vista do sinal pra dizer que está você precisa estar efetivamente exibindo os conteúdos ou seja fazendo a população falar e eles gostaram do trabalho e até disseram que queriam financiar o livro né e aí eu disse olha tudo bem tranquilo vamos ver eu até quero retornar à emissora pra poder ver se eles se eles querem tocar essa ideia agora porque depois veio a pandemia e atrapalhou um monte de coisa a pandemia e aí durante a pandemia foi que eu fiz esse livro aqui né que eu mostrei pra vocês mas assim eles receberam muito bem o feedback e reconheceram que de fato a emissora peca em alguns aspectos isso é bom porque um trabalho desse ele tem o objetivo de contribuir exatamente com isso porque eles não tem tempo pra analisar a programação eles tem tempo de fazer a programação agora analisar talvez a correria é tão grande dentro de uma emissora eles não tem tempo nem de uma reunião pra outra é muito tempo é muito curto reunindo o tempo todo mas pensando em ganhar um pouco mais mas do ponto de vista financeiro claro e colocar uma programação nova pra gerar dinheiro o foco é esse mas quando você também pensa no lado do conteúdo que vai ser exibido você gera mais dinheiro contemplando outros seguidores seguimentos contemplando outras linguagens promovendo cidadania é possível fazer isso um conteúdo de qualidade gera mais engajamento exatamente você estava falando sobre o programa de rádio que é transmitido pela TV que eu já escutei muitos professores comentando sobre isso com certeza você deve ter encontrado uma linguagem que predominava qual era era do rádio era da TV ah sim você fala entre os apresentadores é a forma dele se comunicar é o improviso mesmo o improviso é predominante na programação porque se você olhar são poucos os programas que são aquele jornalismo padrão eles tem um ou dois é muito eu acho eu acho que 70 minutos faz isso o resto não faz e algum programa um documentário o MN Repórter que ele tem um roteiro eu digo porque eu fazia o roteiro do MN Repórter e eu escrevia tudo o que o apresentador ia falar então isso aí tirando esses dois eu acho que o restante é improviso é claro que os conteúdos estão pontuados lá na na pranchetazinha porém é o apresentador que se vira no ar é o Amadeu a gente vê o comentário do Amadeu Amadeu está na TV então assim é outra questão quem sabe a emissora possa melhorar também pensar um pouco em fazer exemplo que a Globo News faz em determinados programas mesmo ele sendo de debate eles pontuam bem direitinho ali tempo temática tal quadro tamanho tamanho de blocos tudo porque as vezes você passa do tamanho do bloco estoura o bloco tudo isso tem por base uma organização da programação Julimar querido tem uma pergunta do Alisson e um comentário do Gustavo tu podes ler aqui no grupo opa no chat certo vou fechar super improviso tem apresentador que faz nenhuma ideia que tem para apresentar é acontece isso em relação aos comerciais você acha que é válido para o jornalismo esse mecanismo saber fazer jornalismo e assim eu vejo eu não vejo como prejudicial ter comercial o que eu acho que é prejudicial é você colocar o comercial dentro da informação jornalística porque o que você tem de matérias porque é uma prática no jornalismo isso também vender conteúdo dentro do jornal você vende conteúdos dentro do jornal por exemplo eu vou fazer uma cobertura em oeiras mas tudo está tudo está direcionado ou seja eu posso ir a oeiras desinteressadamente também e cobrir a cultura de oeiras a manifestação cultural x ou y mostrar a economia local eu posso ir desinteressadamente mas a gente não vê muito isso eu acho que inclusive a existência da emissora ela passa por essa questão também que é muita parceria com prefeituras e isso aí entra dentro do conteúdo jornalístico acaba diminuindo em qualidade o conteúdo em vez de ajudar não atrapalha essa é uma das maneiras que eu percebo a expansão da emissora eles fazem muito isso as parcerias com as prefeituras e isso aí acaba um pouco aqui prejudicando o conteúdo dentro da emissora mas essa do improviso aí é fato se você pega o programa voz do povo ele às vezes até começa atrasado porque eles chegaram a estar no ar e eles ainda não entraram ainda tem horas que eles não percebem que o programa está no ar tem horas que eles percebem que eles acham que estão só no rádio e não estão só no rádio eles têm que dialogar com a linguagem da emissora de TV eles estão no rádio mas estão sendo transmitidos por uma TV eles têm que se perceberem também quanto a isso tem hora que eles não se percebem que estão lá e aí eles ficam falando entre eles ali e esquecem do telespectador que está vendo mas não é fácil também eu estou colocando aqui a gente olhando de longe é muito fácil você olhar e perceber as lacunas mas quando você está dentro não é fácil porque eu faço um programa de rádio rádio e TV ao mesmo tempo que é o programa contraponto aqui na rádio educativa guanare FM e aí ele é transmitido pela TV e tem hora que a gente a gente também fica aqui na discussão mas eu estou sempre me referindo ao telespectador ao ouvinte telespectador e ouvinte porque é é um desafio você fazer porque você tem que ter ao mesmo tempo em que tem que tem a informação para o conteúdo para o ouvinte do rádio você também tem que mostrar algo na imagem para o telespectador e aí é aí que mora a convergência com qualidade que não é fácil de fazer não é fácil não alguns autores até reprovam essa prática de o rádio jornalismo que é transmitido pela TV que enfim às vezes você mostra uma coisa para o telespectador e aí quem está escutando não sabe nem o que é como eu já vi no jornal um hiperlink no jornal impresso eu já vi ele estava lá clique aqui para saber mais é complicado verdade já está dando três e meio aqui mas assim se eu quem tiver mais alguma questão eu posso queridos então pelo horário do Gilimar nós vamos encerrar aqui agradecendo a presença dele né a disponibilidade a generosidade de vir compartilhar com a gente o conhecimento desejar que os caminhos dele sejam de luz que ele continue a usar todo esse conhecimento em prol de um bom jornalismo e que com sua prática jornalística possa também construir essa cidadania que ele acredita né que ele tanto buscou investigar no trabalho dele então é isso Gilimar eu vou te liberar depois do WhatsApp e a gente conversa melhor vou te liberar por conta do teu horário e vou fazer aqui a chamada com eles tá bom ok professora eu que agradeço muito obrigado tchau Gilimar beijo gratidão valeu obrigado muito obrigado obrigado a vocês boa sorte e vocês tenham uma ótima professora não é porque foi a minha professora não você tem uma ótima professora vocês aproveitem você não vale nenhum orientando vale porque esse é um turno do coração então não adianta muito obrigado professora muito obrigado tchau querido até qualquer hora a gente se fala valeu